Seguinte rapaziada, esse canal aqui, ele recebeu diversos avisos e restrições por estar violando diretrizes da comunidade e fazendo incentivo de organizações criminosas, tudo por causa de um vídeo de squad. Como o título já fala, eu jogava contra o grupo Wagner, só que obviamente não tinha nada a ver com o grupo Wagner da vida real. Eu fui punido por segundo ele estar incentivando isso, sendo que eu só tava jogando contra esse time. Obviamente isso é muito injusto e é irreversível rapaziada, por isso eu criei um novo canal e eu preciso realmente de vocês lá. Apesar de tudo que tá rolando, hoje eu tô muito animado pra jogar com isso aqui. É um dos meus maiores amores aqui nesse jogo. É um Puma, só que com um canhão gigantesco. É o canhão Pak 40. É o mesmo que esse Madera que usa. É um canhão de 75mm, que consegue perfurar 151mm na APHE, tá? Sem dúvidas é um bagulho muito foda, principalmente porque ele é muito rápido e porque ele vai de ré ou que ele vai de frente. E todas as rodas viram, então ele tá uma nobreabilidade muito boa. Uma pena que a nossa blindagem é a nossa fé e ele é um bom chamariz de avião. Mas não tem B, ó, rapaziada. Vambora, batalha realista de tanque 4.7. Rapaziada, não tem muito segredo, tá? Ele é um veículo leve, muito rápido, com uma blindagem bem merda. Então a gente não vai conseguir durar até o final da partida. Mas vamos ver o estrago que a gente vai fazer até lá. Ó, tem uma parada bem parecida com nós aqui, o Breda. Basicamente a mesma coisa. E essa aqui é a versão normal da gente. O parceiro ali olhando as estrelas enquanto pilota, fi. Estranho aquele piloto ao contrário, né? Eu vou dar uma de kamikaze aqui, tá? Sinceramente. Olha só, eu sei que eles aparecem ali no final. Vamos dar uma ruxada cabulosa e tentar chegar naquele beco ali primeiro que eles. Não tenho a certeza se vai dar tempo, mas vambora. Tô escutando alguma coisa na esquerda bem rápido. Nossa, na direita tá cheio também, ó lá. Acho que deu tempo, hein? Fazer um cavalinho de pau aqui, ó. E agora é só atirar em quem passa. Ó, calma aí que vai aparecer um cara aqui, ó. De lado assim um tiro nosso é fatal, rapaziada. Não tem nem conversa. Ó, tá passando lá longe. Mas peraí que vai passar outro aqui também, ó. Ah, vem só mais um pouquinho, fi. Aqui dá pra matar ele, ó. Peraí, tem mais outro ali, ó. Tem que marcar, tô esquecendo de marcar. Nossa, tá cheio. Nossa, é só uma... Só bala tensa, fi. Só um tiro ou uma morte. Tem mais aqui na direita, ó. Não sei se eles conseguiram avançar. Não, conseguiram, ó lá. E tem outro aqui também, ó. Esse aqui é um cruzado, até. É um anti-aira muito perigosa. Tá, mataram ele antes. Tem um nessa direção aqui, ó. Tá, tá vindo mais um também. Tão no menos mais dois, na verdade. E eu acho que não é aqui, tá? É, tenho certeza que é por trás. Ó, ele tá passando ali em cima. Tem 34 lá, ó. Ih! Oxi! Meu Deus do céu, fi! Acabou comigo! Aí não, pô. Eu não tava esperando por isso. Olha só, rapaziada. 130 SP de novo. É o melhor cenário possível no veículo leve. Não, eu tenho certeza que esse cara aí é com a mão em lugar nenhum. Em cima do tanque é o comandante. E vamos meter um ruchadão cabuloso ali no C. Ó, normalmente eles aparecem no final dessa ferrovia. Então se a gente ruchar por aqui, ó. Na verdade, já tô vendo geral passando lá, né? Dá pra espetar um tirinho em alguém. É, pegou na bunda dele. Tá ali, ó. Mal dá pra ver. É, o cara passou na frente, né? Não era nele, não. Tá, foi os dois. Tô escutando um tanque inimigo aqui atrás. Não tá muito longe, não, tá? Vai passar a qualquer momento aqui na minha mira. Pô, não matar é brincadeira comigo, né, fi? Dá até dó de atirar a carinha dele. Nossa, marcou ali em cima, ó. Já era. Tem outro lá no mesmo lugar que eu tô escutando já. Ah, ele tá aqui embaixo, ó. Nossa, esse daqui é tenso, tá, rapaziada? Acho que podemos dar uma atenção aqui agora, ó. Fih, é muito bom de jogar com isso aqui. Já foram quatro kills, tipo assim, em um minuto. Tá tendo treta lá no fundo. Vamos avançar, né? O Zuko tá tudo avançando também. Rapaz, alguém tomou uma balinha tensa. Ih, foi aliado. Não vou não. Ó lá. Ih. Caralho, como que ele não morreu? Metralhei ele. Tá, ele tá ali atrás do bagulho. Na verdade, eu perdi um pouco a noção de onde que ele tá, né? Ele tá aqui atrás ainda. Nossa, tem inimigo bem perto. Tem inimigo aqui atrás, ó. Acho que eu consigo cair de boa. Cara, vou dar uma de louco nessa aqui, tá? Vou meter o rush cabuloso aqui no B. Eu já tô escutando alguém chegando aqui pra capturar o ponto. O segredo tá em nós vim pra cá, ó. Nessa quina aqui, eles passam ali, ó. Você tem que tomar cuidado porque alguém pode descer aqui e pegar nós de costas. Ó o cara passando lá. Vamos avançar mais ainda. Ó o foda aqui, eu acho que eu tô escutando um atrasado do Enem chegando aí, ó. Tá lá. Não, mas tem um mais perto ainda. Ó lá. Pô, matou o comandante. Não, 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 não. Se me matar, vou desistalar esse jogo agora. Tá. Nossa, o tamanho da caixa do sapato que eu tenho. Eu dou um tiro gigante nele e mata só o comandante. Mas pode ficar aqui mesmo, ó. Todo mundo que foi eliminado vai nascer naquele canto lá. E consequentemente passar pra cá, né? Vindo pra nós. Ou se não, eu posso vir pra cá e pegar todo mundo que tá na marcação ali de costas, ó. Só que eu acho que nossa vida não vai durar muito, não. Eles vão estar todos aqui na esquerda. Inclusive, eu acho que tem um vindo pra cima de mim. Tá, tem outro vindo pra cima de mim também. Que provavelmente viu o que eu fiz agora, né? Ó, tá ali. Eu não sei se ele tá virado pra cá ou não, ó. Ah, não acredito que esse caminhão de merda parou o tiro. Foi. Alguém pode aparecer aqui atrás. Tem que tomar cuidado. Ah, velho. Foi problema meu agora. Atirei com muito delay nele. Ó, passou mais um lá no finalzão. Pera aí um minuto que eu tô escutando alguma coisa aqui, ó. Aqui, na real. Foi. Eu mal vi ele, mas atirei mesmo assim e deu certo. Vou fazer uma parada um pouco arriscada agora, tá? Vamos vir pra cá, ó. Porque a gente consegue pegar os caras realmente de costas. A gente tava pegando meio que na lateral, né? Meu Deus, tá caindo selfie. Ainda bem que não pegou nada em mim. Na teoria, é pra ter alguém aqui no meio, né? Ó lá. Que veículozinho bom, tá? A gente vai ter que voltar que tem muita marcação lá atrás. Talvez eles apareçam bem ali, ó. Quando alguém dá um hit em algum tanque inimigo, ele começa a aparecer no mapa. Ó lá. Ah, não, velho. Tá, ele tá miradaço em mim. Eu vou botar a cara, mas não. Ih, tem um cara aqui em cima. É, só não tô vendo ele direito, né? O cara não matou ele. Pô, tô atentado em botar a cara naquela picape lá, hein. Já foi, fi. Peraí que a bala tá voando aqui na esquerda. Acabou a munição bem na hora. Nossa, vou ter que dar um rolê. Vou ter que ir lá no B, fi. Já foram nove. Vai tomando. Ó, o inimigo tá capturando o B, então eu vou capturar o C. Que é por aqui mesmo, desfassado de tanque destruído. O B é o mesmo em avião, mas eu acho que só tá tendo avião aliado. Olha só, jogaram artilharia aqui em nós, hein. Caiu bem ali na frente. Torcei pra não pegar em nós. Meu Deus, caiu uma mais perto agora, hein. Ai, meu Deus. Botou o nosso piloto pra dormir. Nossa, tem um cara chegando. Tá bem ali, ó. Eu acho que ele me viu. Pelo menos meu ouvido ele deve ter escutado. Não é possível que você vai rushar assim, irmão. Pô, velho. Só quero ir embora, fi. Tá. Um tiro bom nele. Na verdade eu posso ficar aqui só atacando fogo nele. Ah, chegou mais alguém. Nossa, tentei cortar o cano dele só pra garantia mesmo. Mas que tá suave. Ele apagando e eu incendi de novo. Oxi. Do nada. Não matei, velho. Eu cliquei ainda. Vamos lá de novo, pô. Ó, o T-34 foi abatido. Na verdade foi 1-5-2. O T-34 já tá trocando tiro com aquela anti-aira marcada lá no mapa. Eu acho que quando a gente virar aqui pra esquerda, vamos dar de lado com ele. Ó lá. Eu acho que quando a gente virar aqui pra esquerda, vamos lá. Eu acho que quando a gente virar aqui pra esquerda, vamos lá. Eu acho que quando a gente virar aqui pra esquerda, vamos lá. Eu acho que quando a gente virar aqui pra esquerda, vamos lá. Eu acho que quando a gente virar aqui pra esquerda, vamos lá. Eu acho que quando a gente virar aqui pra esquerda, vamos lá. Eu acho que quando a gente virar aqui pra esquerda, vamos lá. Eu acho que quando a gente virar aqui pra esquerda, vamos lá. Obrigado.